Salve, salve galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma combinaçãozinha pro canal, hein? Hoje aqui o brasileiro aqui, ó, Otávio Que era jogador aí do Atlético Paranaense aí Fez diversas temporadas aí, jogou demais Volante top aí, tá jogando agora aí no Bordeaux da França aí Tem apenas 25 anos, chega até o over 86 Ótimo jogador aí pra quem tá formando o time aí do Brasileirão aí Só de jogadores aí do Brasil, né? Brasileiros e todos gratuitos aqui os roleiros, ó Quatro estrela França, Volante e América S.N. No caso aqui o Liga Francesa pode ser três estrelas, né? Então vamos solicitar a negociação aqui Pra gente dar uma olhada nas habilidades do Otávio Ele desembarca no 77, vai até o nível 37 e até o over 86 Vamos dar uma olhada aqui no mito Não tem uma face atualizadinha ainda Estilo de jogo destruidor O volantão que marca muito Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele Tem boa resistência ali Passe rasteiro, passe alto, condução firma, entrou de bola Vamos dar uma olhada aqui Dribble veloz, perito em bola longa, batedor pro É um bom jogador aí Não é tão alto, né? Tem 1,76m aí, 72kg, 25 anos aí Beleza? Quem gostou da combinação do Brasileirão aí Já deixa aquele likezão pra nós e tamo junto, hein? Fui! 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 Fui!